Olá pessoal, muita coisa está acontecendo no mercado de Bitcoin. Tem muita gente entrando em pânico, desesperado, vendendo tudo, de fato, está uma queda bastante grande. A gente está vendo coisas relacionadas ao Tether, que é a moeda que pareia, o dólar, e a chamada de intimação da Bitfinex. Coisas que já estavam mais ou menos esperadas para acontecer, porque uma exchange centralizada não vai existir no mundo de Bitcoin onde as coisas são descentralizadas, certo? Então, eu já quero preparar vocês para uma nova modalidade, onde as coisas vão acontecer de formas totalmente descentralizadas. O nome dela é BitShare. Deixa eu explicar para vocês, dá uma olhada no computador. Essa é uma exchange descentralizada, chama Dex. Ninguém pode ser dono e ninguém pode pará-la. Você vai no Google, digita BitShares. É o primeiro endereço aqui, BitShares.org. Você vai entrar no site da BitShares, clica aqui, Try Online. E já vai entrar na exchange. Aperta Exchange. Está vendo? Muito parecido com a exchange tradicional. Como é que eu me identifico? Eu vou apertar nesse cadeadinho. Eu já fiz login. Eu vou aqui colocar a minha chave privada. Login. Ok. Já estou dentro. Habilitou a funcionalidade. Clica aqui no hamburinho. Depósito de valor. Aqui embaixo, já está disponível a sua wallet. A chave da sua conta. Você vai lá na sua exchange. Vai colocar withdraw. Retirar. Coloca essa chave. Manda o seu dinheiro para cá. A gente vai esperar um pouquinho. E daqui a pouco vocês vão ver o status da transação aparecendo aqui. O que vai acontecer? A sua Bitcoin vai se transformar numa Bitcoin Open.BTC. Que é o equivalente dentro do protocolo Open Ledger. Open Ledger é a blockchain base da exchange descentralizada. Essa exchange aqui está sendo cada vez mais usada. E essa ninguém vai poder fechar. Nem ninguém vai poder mudar as regras. Dentro do que manda o blockchain. Obrigado pessoal.